Tão travando o melão, ai meu Deus, é o ataque dos virjão, ai meu Deus, salve-se quem puder, os virjão estão vindo com tudo, que prazer em ter jogado com KLB, ai meu Deus, eu vou até abaixar aqui, os virjão devem estar ouvindo a minha playlist que é boa, e vieram me atacar, ai, ai meu Deus, ai, to atacando, to atacando, ai meu Deus, to atacando pandangos em mim, olha a gordura, ai, Meu Deus, eu vou ter que fechar a live, ahhh, os caras vão presos, vai pra cadeia, chega na cadeia, entra na cela, os caras perguntam, é, o que que você fez ai novato, tem mó cara de nerdola, é, é, eu travava LOL, e to aqui agora, preso, a empresa não conseguiu resolver o problema, é, eu fui preso, né, Ah, mano, olha esse boneco limpando a jungle, cara Caralho, esse boneco, vai tomando, esse dinheiro é um mito, é um monstro, o cara não é humano, o cara é um alienígena, eu não to jogando contra o mesmo cérebro que o meu, a mesma espécie, The Halloween, 379 pontos no grão, ah, o cara é uma máquina, o cara é uma máquina, velho, Mano, eu não sei o que é pior, Catarina, 10-0, em 10 min de jogo, vou perder pro Yoda jungle, ah, não, ô, sério, olha esse time, ave maria, que que é isso, cara, ah, não, Rito Gomes, pior que eu não to nem chutado, Os caras trollaram full, velho, e ainda não deu um gank no top, velho, um gank, um gank, não me deu um dive, Meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso, mata essa, dá FF, dá FF, dá FF, tô tomando, ah, eu só perco, cara, no mestre, Passa aquele A de Valeu Geral que tá acompanhando, do, satisfação, rapaziada, Mata o mandioca mil vezes, por favor, não sei, vamos ver, se ele quiser eu mato, Double bubble com a nois, com a grinha, Caralho, olha esse nar, pai, Caralho, olha esse nar, pai, Ah, vai resetar, eu acho, Mostra a runa, porra, aí é foda, aí eu vou mostrar o segredo, aí todo mundo que copiar a runa vai pegar a challenge, Sei não se eu posso mostrar, hein, velho, Nossa, sério, minha barriga tá muito estranha, mano, Ai, eu vou ver, meu marido, Muito obrigado, meu sub-marcelos, Meu Deus, meu Deus, Comendo porcaria, Pior que eu já comi uma pizza, não era pra ter comido, mas eu comi, Minha barriga, Ah, mano, eu ia matar esse viego aí, o cara acertou um taunt no meio do chesque, velho, Comer uma pizza solo hoje também, mas eu comi um pedacinho só, velho, E aí, vocês acham que eu fico matando o Mandioca até ele tiltar e faço um videozão com o YouTube? Ou deixo ele jogar em paz? Se bem que ele já deve tá tiltado, né, o time dele tá apanhando igual o bot, O que eu acho de chuva de lâminas pro Chaco? Cara, é uma runa boa, funciona com letalidade, bem forte early mid game, Mas eu acho que no late cai bastante, Late game é difícil, Chaco, ter a oportunidade de dar mais que dois auto-ataques em alguém, E eu gosto de jogar nesse estilo assassino, Que eu pulo no meio de quatro e mato um, tá ligado? Geralmente o carry, Além de eu dar engage, eu já dou, mano, um pick-off nervoso, velho, No meio de cinco, no meio estilo ousado de jogar, tá ligado? Subiu, subiu, é assim que eu jogo, tá ligado? Um, tipo, subiu, é assim que eu coloco, Um, tipo, subiu, é assim que eu faço. Bem na torre, ela já tá no chão. É, é game já. Eu não faço se drag é rápido ou se der merda lá. E quais são as piores fraquezas do chaco? O ban. O meu é o ban. O chaco do prata, do gold, é a falta de gameplay, né? Mas a única fraqueza do meu chaco é o ban. E o azar. São duas coisas que meu chaco não lida bem. Nossa senhora, tio. Subiu! Sumiu! 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 Ave Maria! Aqui quem vos fala é Pim Pimenta e hoje a live será a live do churrasco. Teremos o prato principal, noob no espeto. Lembrando a todos que escorregaram o Prime, obrigado. Tenham todos uma ótima live. É foda, né, mano? Mano, eu não sei onde ir. Onde foi que eu vi o tutorial? Eu vou tentar desativar o chat do LoL? Talvez resolva. Se não resolver, F. Dei sub, mas não apareceu. Tenta compartilhar aí. Talvez funcione. Caralho, mano. Cara, eu juro que eu não sei, velho.